A França deu sinais de que não está pronta para assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul sem antes propor alterações no texto no que diz respeito ao cumprimento das normas ambientais entre os países envolvidos. O nosso correspondente lá na Europa, Ailton Sobrinho, tem os detalhes agora. Durante visita ao Salão da Agricultura em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul só será assinado se os países sul-americanos respeitarem as normas ambientais e climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Macron também defendeu que as mesmas restrições ambientais e sanitárias impostas aos produtores da União Europeia sejam feitas aos produtores dos países do Mercosul. O governo francês também sofre pressão dos agricultores e pecuaristas na França que temem uma concorrência desleal dos produtos importados que teriam valor mais competitivo. Isso porque os custos de produção e de mão de obra nos países do Mercosul são menos elevados do que na França. A União Europeia e o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, concluíram um acordo comercial em 2019, após mais de 20 anos de complexas negociações. No entanto, o acordo não foi ratificado devido à preocupação na Europa com a política ambiental do ex-presidente Jair Bolsonaro. As negociações foram retomadas com a chegada do presidente Lula ao poder, mas o texto ainda é debatido em um ponto sensível do acordo, além do respeito às normas ambientais, está relacionado ao volume de exportação de carne bovina para a Europa. Os países do Mercosul exportam atualmente para a União Europeia quase 200 mil toneladas de carne bovina por ano e o acordo pretende ampliar essa quantidade em cerca de 50%. Para o acordo passar a valer, todos os 27 países membros da União Europeia precisam aprovar o documento. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.